Emiliano Insua, Bruma, Davane Wolfswinkel, Mitroglou, Sané, Rodolfo, Victor Valdes, Vilmajor, Andresen Ezzetti, Afelai, Bruno Alves, Elias, Pizarro, Fernando, Kevin Príncipe o Atem, Bebe, Lucas Silva, Álvaro Vadim, Dolores Cários. Este tipo de rumores nós temos que os noticiar, quanto mais não seja para noticiar que o rumor existe. Mas que perfeito idiota!